Bom dia a todos, nesta rumagem de saudade, convido num primeiro momento a fazermos um minuto de silêncio. Conseguimentos daquilo que, a quem homenageamos, a quem recordamos nos nossos espaços de conselho, naquele espaço tão vivido, também impõe-se a que façamos a justa homenagem e a memória a todos aqueles republicanos que fisicamente não se encontram entre nós. Eu sou dos que acreditam que não desaparecemos, eu sou dos que acreditam que nos transformamos, porque a vida, o universo, todo ele é mudança, todo ele é transformação. E, portanto, acredito também de uma forma profunda que aqueles que fisicamente aqui não estão aqui continuam, entre nós, com o seu exemplo, com a sua memória. E a todos aqueles republicanos, os que ficaram com o nome gravado nos livros, nas atas, naquilo que a história há de recordar, mas especialmente de todos aqueles que não tiveram as honrarias de ver o seu nome aí gravado, precisamente a esses que este nosso momento aqui alguma coisa certamente quererá dizer, e a esses que em especial eu gostaria de recordar, a todos aqueles que tornaram possível a república, nosso país, especialmente aqui na nossa grupo, e a esses que eu aqui gostaria de recordar convosco, aos nomes que já falamos e aos nomes que não falamos, mas tem de ser sempre eternamente recordados, ao povo, aos homens e as mulheres que aclamaram a república, porque no fundo, no fundo, quem faz, quem muda, quem transforma, quem vive, todo o povo, e esse povo republicano, quem quer recordar, 103 anos depois de terem implantado e terem aclamado a república em Vila do Conte. Aqueles que foram capazes de nos trazer aqui, aqueles que foram capazes de nos guiar até aqui, e aqueles a quem não devemos esquecer, que devem ser a nossa luz, que devem ser o nosso exemplo, porque nunca desaparecerão enquanto houver um republicano. E eu não tenho dúvidas, tudo faremos para honrar não só a sua memória, mas que a nossa república continue viva conosco e com eles, os homens e as mulheres republicanas e republicanos, que já partiram. Portanto, a todos eles, a nossa, e falo em nome de Vila do Conte, a nossa profunda memória, grande e enorme, e a nossa singela, mas também muito, muito, muito grande, homenagem do povo vilacondense. Muito obrigado a todos. Aos republicanos vilacondenses, o senhor presidente da Câmara e a senhora presidente da Assembleia Municipal, procedem à deposição de uma coroa de flores.